Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô um pouquinho mais perto de vocês porque eu vim gravar uma tag que vai precisar que eu mostre, assim, mais de perto as coisas, né? Eu vim gravar a tag maquiagem surpresa, que faz muito tempo que essa tag todo mundo já gravou e pra variar eu não tinha gravado ainda. Eu tô aqui com os meus papeizinhos, ó, tô aqui com os papeizinhos. Basicamente é o quê? Eu escolhi seis produtos que eu acho dispensável pra uma maquiagem e aí eu coloquei esses produtos no papelzinho e eu coloquei os produtos ali atrás, conforme o vídeo vocês vão vendo, e aí eu vou tirar o papelzinho, ler uma pergunta pra ser usado o produto, tirar o papelzinho e esse produto eu vou ter que usar onde está mandando. Eu já tô de maquiagem, eu gravei um vídeo antes desse, mas não tem problema que eu passo por cima, tá? Então, gente, tô com medo e vamos lá, então. Ai, 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 então vamos lá. Uma mulher sexy tem sempre lábios coloridos e hidratados. Comece a make usando o produto surpresa nos lábios. Medo, define. Peguei um papel. Máscara de cílios nos lábios. Minha boca já é ressecada. Vai cagar minha boca todinha. Deixei de lado lá o papelzinho pra gente. Lábios hidratados com máscara. Não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Assim, ó, super bem passado, tá? É. E vou fazer, é... Assim, ó, o efeito novo. Tá linda! Olha, nossa! Tá bom, gente? Tá bem passadinho? Acho que sim, né? Ok! Para uma carinha saudável, dê pinceladas na bochecha com o produto surpresa. Depois do rímel na boca, nada pode ser pior. Blush! Ai, a gente não mostrei o papelzinho do primeiro, desculpa. Blush! Mas eu vou passar com emoção, tá? Eu escolhi esse aqui, ó, da mua, que é bem rosa, assim, bem discreto, né? Pra gente ficar bem bonita. Vou passar. Isso, assim mesmo. Bem assim como tem que ser passado. Assim, ó, bonita. Tá bom, gente? Tá ótimo, né? Agora é a hora de arrasar no olho tudo. Retire o papel da caixinha e descubra o que você usará nas pálpebras. Ai, meu Deus do céu. Ah, não! Batom! Ah, gente, batom. Vermelho. Pior que eu acho que isso aqui não faz bem pras pálpebras, mas... Vou passar. Vou passar devagarinho, tá, gente? Pouquinho. Olha, que linda! Vou fazer um côncavo vermelho, assim, ó. Bem bonito. Acho que vai ficar legal, né? Assim, ó, bem esfumado, só que não. Ó, que linda! Vou fazer até aqui dentro, ó. Fica bem legal, bem moderno. Nossa, tô parecendo... Nem vou falar o que, que é até pecado. Tem uma sobrancelha de diva. Não esqueça de retocar suas sobrancelhas utilizando um de seus produtinhos surpresa. O que pode ser pior, né, gente? Imagina. Base! Meu Deus! Ó! Assim, ó. Ah! É pra ficar moderna, assim, ó, com a sobrancelha apagada. Diz que tá na moda, né? Tá. Tá na moda. Vamos lá. Ó, que linda! Ah! Jesus! Parece que minha testa tem 5km. Nada pior que sair com olheiras. Cubra as olheiras com um produtinho mágico. Lápis marrom. Pra pessoas que não têm olheiras assim como eu, isso aqui é muito bom, gente. Vai ficar bonito. Ó. 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 Nossa, muito bom. Vou passar um pouquinho mais de marrom aqui. Tá na profundidade. De produto bom pra olheira? É esse aqui. Escolha o próximo produto para afinar o nariz. E o outro para fazer o contorno do rosto. Sobre iluminadora. Olha aqui. Então eu peguei aqui no pincel, ó. Ó. Passa bem aqui, ó. Ah, mas a minha é branquinha. Acho que não vai nem aparecer. Vou reforçar. Senão o meu contorno do nariz não vai aparecer. Ó. 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 Linda. Indique quatro amigas pra gravar a tag. Como todo mundo já gravou essa tag, eu não vou indicar ninguém. Tá? Vou ficar linda assim, diva. Sozinha, não vou indicar ninguém. Se você quiser gravar essa tag, você me marca, você me avisa que depois eu vou lá assistir. Vou ali na padaria comprar uns pãezinhos. Então se você gostou dessa maquiagem e acha que dá pra usar aí numa festa, você dá um joinha pra mim. Não esquece, tá? Se inscreve no canal também, que aí você mostra pra mais gente essa maquiagem linda que dá pra usar sim. Contorno com sombra iluminadora. Fica lindo. Fica super legal. É moda, é tendência. Um beijo pra vocês. Obrigada por ter participado com essa palhaçada comigo. E até daqui a pouco, que mais tarde tem mais um vídeo. Tchau.